Bonde da Estronda Bonde da Estronda Mister Kata Seu modomo Mansão Tug Estronda Fumo Sem carro Gata vem fazer Amor Mansão Tug Estronda Fumo Sem carro Gata vem fazer Amor Minha mansão sempre estará lotada De mulheres belas daquelas singelas Que tu vê por ae na tv Tu pode achar que eu to fazendo algum truque Mas as mina são tipo mulher do caldeirão do hook Várias idades, cidades, sotaques Variedade, sempre tenho as namorada dão ataque Banheirades, dromaçades com as mina passando nu Os parceiros só de toalhas chamando a mulher na rua As loucuras rolando direto dia após dia Homem com mulher, mulher com mulher sem pederastia Aqui o ritmo é insano, os pela entram em desespero É tipo vinte mulher linda pra cinco parceiro Diferente do seu mundo estagnado Fraco pau mandado Eu mantenho minha vida com várias mulheres ao lado Eu sei que as vezes é foda da vontade de parar Mas se eu parar, quem vai ter história pra poder contar? Estrondou em moleque, zoou Parou no tempo agora sente esse vazio Tá oco aí por dentro, não é de mulher Não é de amor, não é de melação É só saudade que tu tem de partir pra night com os irmãos Falar em night se não tem, fica na mansão Chama o bonde pesado que vem do caldeirão do hook Já te disse que não é truque Trazendo as amiguinha universitária da PUC Garrafa de Chandon, jogada pela casa Vários Red Bull, toma Red Bull que te dá asa O uísque tá no ponto, anota que eu tô falando Isso é precitude máxima no estilo mais insano Insano no jeito de ser, de fazer, de mandar ver De não se esconder, de não rebater, de surpreender São coisas que você aprende prestando atenção Olha pra mim que eu te convido pra minhar Mansão Tugues, tronda o amor Sem carro Gata, vem fazer amor Mansão Tugues, tronda o amor Sem carro Gata, vem fazer amor Tu vai, eu já tô, tô te esperando aqui É só interfonar, entre no elevador e subir Não precisa trazer nada Só sua beleza, sua maior riqueza Já é sua de natureza Estronda elitizada Estrondando com elegância É um charme irreverente De primeira instância Qualquer rima agora sai Mansão Tugues, tronda no estilo American Pie Vai sempre louco Lançando os tubos de lança Bota o fé com meus parceiros Quem acredita sempre alcança Lança o Peugeozinho na pista Completamente tunado Aro 16, alteza e roda até SW Pra não deixar faltar Serve de aperitivo Um DVD maneiro Sonzão E um cano esportivo Se não é pra dirigir Noidão Porque eu tô muito crazy Deixa o van no volante Ou volta na van do baby Tu sabe Sexta-feira é dia dos amiguinhos Se eu não chego na bebida A bebida chega em mim E na volta geral morto Chegando louco do baile Só mesmo eu e dentinho Lançando no freestyle Falando ideia louca Que a gente nunca esquece Revezando beatbox Rimando do que acontece Segurança tá pesada Regulando a parada A gente rindo e viajando Deixando as mulher pelado Baby sempre marolando E as mina perdendo a linha Tod de louco na novinha Cheio de namoradinha Regime rabeirando Sempre maroto no carro Botando as mulher na van Não tem problema se é barro Barro ou mulher bonita Tá tranquilo Vamo que vamo Equipe XXT Só moleque insano Josh Cracoland Nas filmagens Ele assume Pra jogar as gastações De geral no Youtube Não tem como ficar sério Com essa equipe loucaça Abalando e estrondando Todos os lugares onde passa Estrondando de rolê Os parceiro de Nikit Orelha jefinho Pardal As mina dão xilique Pesado de primeira linha Que nunca esconde Nego treme Quando os moleque Vão passando de bonde Os contratante bunda Deixa que a gente empacota Dnjj Vitor Junior Marcelo Cocota No escritório tal gordinho Com as piadinha marota Quer deixar ele feliz Da lata de leite moça E eu sempre no grau Chapado louco magrinho Flamenguista alucinado Com o jeito do Agostin Tintin Com meu parceiro emancipado É nóis que tá Leozinho maromba Avisa pra elas cuidado com o molar Na mansão é direto 24 horas por dia As mina entra forte Sai daqui com o anime Seca lá dentro Batimento vai a mil Louca aqui dentro Já lá fora ninguém viu Ninguém viu Ninguém sabe nada de piadinha Aqui dentro perde a linha Lá fora é uma santinha Tenho uma teoria nela Que eu estudo Patricinha cheia de merda E a Zemo quebra tudo Isso é fato não tem como discutir Eu amo patricinha Mas não dá pra competir Na mansão o tempo para Lá fora o tempo passa Um dia aqui dentro é uma semana E lá vai fumaça Mansão Tugues tronda Formou Sem caô Gata vem fazer amor Mansão Tugues tronda Formou Sem caô Gata vem fazer amor Pergunta pra ela Que ela responde sem caô Prefere um Nerd Santinho Ou um MC Com fama de comedor Vocês são fodas